Olá meus amores, tudo bem com vocês? A Pró Regiane espera e deseja sinceramente que sim, que vocês estejam muito bem em casa, se cuidando e a partir de agora estudando também, dormindo. Então vamos para mais uma aulinha de Geografia com a Pró Regiane e hoje nós vamos continuar trabalhando o capítulo 1 que diz assim, o ser, o ter e o estar. Mas dentro desse capítulo nossa missão hoje é estudar as categorias principais da Geografia. Como assim professora? Que categoria é essa que a senhora está falando? São aqueles pontos na Geografia que são fundamentais que a gente precisa entender para poder ter uma facilidade na compreensão de todos os conteúdos que a gente estudar referente à Geografia. Então sempre nós vamos estar fazendo referência, tá bom? Vamos estar citando uma dessas categorias quando a gente estiver explicando alguma coisa para vocês. Então por isso que é muito importante que vocês compreendam em Geografia essas categorias. E aí eu quero começar aqui, né? Mostrando para vocês que a Geografia, ela possui cinco categorias principais. Espaço, lugar, paisagem, território, região. Então com certeza quando vocês estudaram, né? Em momentos anteriores, algum conteúdo referente à Geografia, vocês ouviram falar em um dessas categorias. Então o ponto para estudar qualquer assunto tem que ser uma dessas categorias aqui. Então é muito importante que vocês compreendam por isso. E aí eu digo mais, esse espaço, né? Que a Geografia tanto foca, tanto estuda, ele é considerado um espaço geográfico quando a gente aborda os aspectos físicos e humanos. Quando a gente tem a questão da natureza relacionada, né? Sofrendo uma interferência humana. Quando tem natureza que sofreu interferência humana, a gente tem um espaço geográfico. E essa Geografia, ela é uma ciência que tem como missão estudar esse espaço que o homem já chegou de alguma forma, tá bom? Então, as cinco categorias da Geografia são justamente essa. E aí eu trago aqui a definição desses conceitos fundamentais da Geografia. Primeiro, eu coloco aqui para vocês a categoria, o conceito aí de lugar. Lugar é um espaço do cotidiano. Como assim, professora? Cotidiano, o que é uma coisa do cotidiano? É uma coisa que você tem relação dia a dia. No seu dia a dia, você tem relação com aquilo. Então, quando eu falo para vocês que é um espaço do cotidiano, eu estou dizendo que é um espaço que você tem uma relação de afeto. Que você convive o seu quarto, a sua casa, o quintal, a casa da sua avó, tá certo? A sua escola. Isso é um lugar. Aquela coisinha, aquele espaço que você tem uma relação de afeto do cotidiano. Então, lugar é isso na Geografia. Paisagem. Paisagem é outra categoria. Vimos lugar? Estamos agora na paisagem. Paisagem, porção do espaço que vejo e sinto. Então, paisagem, turminha, é aquele recorte momentâneo do que você está vendo. O professor, mas e o cego? Então, ele não trabalha com a categoria, uma pessoa que é cega, né, deficiente visual, ela não trabalha com a categoria da paisagem? Trabalha, porque ela sente aquela paisagem. Então, a paisagem, ela é um recorte do momento. É aquilo que meus olhos estão vendo naquele determinado momento. Então, é uma paisagem. Tá bom, turminha? Espaço geográfico, espaço transformado pelo ser humano. Então, todo espaço que sofreu uma modificação humana, ele é considerado um espaço geográfico. Então, ele deixa de ser um espaço natural e passa a ser o espaço geográfico, tá bom? A partir do momento que o homem interfere nele. Território, onde a gente tem relações de poder. Território, prestem atenção. Território é um espaço onde a gente tem relações de poder, tá bom? Pode ser a relação de poder clara, né, direta, ou aquela relação de poder que a gente entende, né, que se tem. Por exemplo, a sala dos professores. Existe uma relação de poder que aquele ambiente é para os professores, tá bom? Então, há aquela relação de poder que quem determina o que acontece ali são os professores, porque aquele espaço é destinado a ele. Então, todo espaço que tem uma relação de poder, a gente costuma dizer que é um território. Muitas vezes a gente escolheu aquela velha história, né, o cachorro mijou, aí ele está marcando o território. Por quê? Porque ele está exercendo o poder. Aqui é meu espaço, aqui é o que mando, tá bom? Por isso que existe o território brasileiro. É aonde os brasileiros, ele tem aí uma dominação. E por último, mas não menos importante, nós temos a região. Espaços, né, aí o espaço diferente. Por quê? Pensem nas cinco regiões brasileiras. São regiões, são cinco regiões. Por quê? Porque elas apresentam características diferentes. Não é isso? Então, região, ela está ligada à regionalização. Então, são espaços que a gente, a partir do critério, a gente vai dividir. Por isso, são espaços diferentes. É um espaço diferente. Tá bom, minha gente? Porque cada espaço ali vai ter uma característica, que vai lhe colocar como uma região. Ou seja, que é diferente das demais. Por isso, aquela é uma região, nós temos outra região. Tá certo? E aí, mas como eu disse para vocês, nós vamos focar, né, hoje, nessas três categorias. Lugar, paisagem e espaço geográfico. Por quê? Porque vocês têm que dominar essas daí. Essas três categorias, vocês têm que dominar agora, no sexto ano. Então, presta atenção, muita atenção aqui. Tá bom, turminha? Então, começando com espaço geográfico. Quem lembra do que eu expliquei, né, alguns minutos atrás, o que seria esse espaço geográfico? Quem lembra? É aquele espaço que o ser humano já tocou. Então, se o ser humano já tocou, já teve uma relação ali, né, já modificou alguma coisa, é um espaço geográfico. Professora, como assim? Ele é diferente do natural. Hoje em dia, no nosso planeta Terra, a gente tem muito pouco espaço natural. Porque é aquele espaço que o homem não conseguiu modificar de nenhuma forma. Isso é um espaço natural. É aquele lugar que o homem não conseguiu mexer de nenhuma forma. Então, a gente tem muito pouco espaço natural. A maior parte é espaço geográfico. É aquele espaço onde a gente tem a relação do que é natural, mas que o homem já modificou, turminha. Já mexeu. Já transformou. Isso é espaço geográfico. Vocês têm que guardar isso daí muito bem. Por isso que a PRO colocou essa imagenzinha. Espaço natural, mais a interferência do homem. Ou seja, resultando no espaço geográfico. Que é o objetivo da geografia. O que a geografia quer? Estudar esse espaço geográfico. Espaço que já tem aí uma transformação humana. Então, no espaço, né, do senso comum, quando a gente fala espaço, antes de eu explicar aqui o espaço geográfico. Espaço. Se eu pensar naquele lugar que a gente vê, né, muito distante, a gente observa as estrelas, então, aquele ali é o espaço. De modo geral. Ou, né, a gente está falando aí de um lugar distante, né, um espaço aí, né, que a gente precisa. Então, geralmente, é isso que a gente atribui ao espaço. Mas, na geografia, um espaço, ele está aí com maior ênfase porque ele está nas relações sociais, econômicas e políticas. Ou seja, na relação do homem sobre essa natureza. Então, se perguntar o que é o espaço geográfico? É o espaço que o ser humano já modificou de alguma forma. Espaço, né, ou seja, numa forma mais ampla, tá bom? Então, o espaço geográfico é o espaço que esse homem já modificou de alguma forma, tá bom? Que se difere do espaço natural, que é aquele espaço que o homem não conseguiu chegar, não conseguiu transformar, que a gente tem muito pouco. Hoje em dia, esse espaço natural. Então, grava aí o que seria esse espaço geográfico. E, em segundo lugar, nós vamos focar aqui também na paisagem. Lembra do que eu falei o que era paisagem lá no início? Quando eu mostrei todas as categorias? Lembraram? Precisam lembrar, não pode esquecer, não. Jamais vai esquecer. Então, paisagem é tudo aquilo que vemos. É tudo aquilo que a gente, ó, observa naquele determinado momento. Ou seja, professora, a paisagem, ela está dentro do espaço, exatamente. Porque ela é um recorte do que eu estou vendo naquele exato momento. Eu sou a paisagem de vocês agora, tá bom? Porque é o que os olhos de vocês estão visualizando. Muitas vezes, nós atribuímos aí à paisagem aquilo que é muito belo, né? Então, todo mundo já pensa a paisagem, ah, aquilo que é só beleza. Ah, que paisagem linda. Mas, paisagem é tudo o que meus olhos veem naquele determinado momento. Então, se for uma pessoa de rua, é uma paisagem. Porque meus olhos estão vendo aquele momento. Se for um lixão, continua sendo paisagem na ótica da geografia. Por quê? Porque é o que meus olhos estão visualizando naquele momento, tá bom, turminha? Então, tudo que eu visualizo, ele é aí uma paisagem, tá bom? Então, vocês têm que focar muito nisso. E como a gente precisa prestar atenção muito nisso, paisagem, ela pode ser natural ou cultural. Fica fácil, por quê? Porque uma paisagem natural é aquela paisagem, ó, que você visualiza naquele momento que só tem elementos da natureza, que só tem elementos aí que o homem não precisa construir nada. Tá tudo aqui, né, em harmonia com o que a natureza sempre está produzindo. E essa é a ideia aqui de espaço, ou de paisagem natural. E a paisagem cultural, meus amores? A paisagem cultural, ela tem relação com o que o homem constrói. Então, quando eu estou olhando alguma coisa que tem aí a construção, que tem a mão do homem, a gente está falando aí de uma paisagem cultural, tá certo? Então, a paisagem cultural é uma paisagem que o homem que fez. Aí eu coloquei aqui, ó, alguns elementos da nossa cidade, para vocês lembrarem do que é uma paisagem cultural. É uma paisagem que foi construída pelo ser humano, por isso que é cultural, né? Ou, muitas vezes, vocês podem encontrar pelo nome, humanizada. Por quê? Porque foi o homem que construiu. Então, paisagem é tudo que os olhos veem, e ela pode ser uma paisagem natural, quando o que a gente está vendo naquele momento, não tem nenhum elemento que foi construído pelo homem. Ela é uma paisagem natural. Ela é uma paisagem cultural quando o que meus olhos veem naquele momento foi construído pelo ser humano. Tem algum elemento ali, tá bom, meus amores, que foi construído pelo ser humano? Então, nós precisamos ficar atento nessas questões. E, por último, nós vamos ver a questão do lugar. O lugar, que eu disse para vocês, é um espaço, né, que a gente tem afeto, que a gente convive, que a gente tem aí, né, uma proximidade. Então, o lugar é a parte do espaço onde, né, as relações têm uma proximidade, uma afetividade. Então, são aqueles espaços que você tem uma história, né, que você tem uma relação ali afetiva. Aí, eu coloquei o exemplo do quarto, tá, do quarto de vocês, é um espaço que vocês têm aí uma afetividade. Vocês gostam de estar no quarto de vocês, ou no que tal, ou em alguma parte da casa. Da mesma forma, é a escola de vocês, não é isso? Então, é um espaço que também tem afetividade. A casa da avó, para muitos, é também aí um espaço de afetividade. Então, quando aquele espaço, ele foi modificado, ele é um espaço geográfico, foi construído, mas ele tem uma relação de afeto, então, ali é o lugar. Então, eu posso chamar esse espaço aí, divulgar na geografia, tá bom? Então, é muito importante que vocês observem essas questõezinhas aí. Então, nossa missão hoje foi estudar espaço geográfico, paisagem e lugar. E, um detalhe, muita gente confunde espaço geográfico e paisagem. A paisagem, ela está dentro do espaço geográfico, turminha, porque a paisagem, ela é um recorte bem menor, tá bom, meus amores? Então, é aquilo que a gente está vendo, ó, no momento. Então, vocês têm que ficar atento a isso daí, tá bom? Então, essa foi a nossa aulinha de hoje, hein? Aproveite, veja e reveja sempre que for necessário, porque isso aí é um conteúdo, ó, super importante. Tá certo, meus amores, ó? Beijos da prova! Tchau! Tchau!